Olá, eu sou Carolina Pelegrino e hoje eu vou te mostrar quais são os cinco passos que você precisa para aprender inglês sozinho, da sua casa, e o melhor, sem gastar nada, de uma forma bem divertida. Vamos lá? O primeiro passo é ouvir. Para que você possa ser um bom falante da língua inglesa, você precisa ouvir muito todos os tipos de áudio. Assim como a gente aprendeu na escola que para ser um bom escritor a gente precisa ser um bom leitor, da mesma forma, para você ser um bom falante, você precisa ser um bom ouvinte. Quanto mais e melhor você ouvir, mais e melhor você vai falar, e todos os dias. E aí vale assistir um filme por dia, ouvir música, suas canções favoritas, ouvir podcasts, rádio ajuda muito, todos os tipos de áudio, ok? O segundo passo é falar, perder a vergonha. Você tem que começar de alguma forma, você já ouviu música, já assistiu filmes, já escutou rádio, você já tem uma noção de como fala algumas coisas. Você precisa perder a vergonha. E aí vale cantar suas canções favoritas, tentar falar no espelho com você mesmo, parece ser meio bobo, mas ajuda, ajuda muito. Pode confiar em mim, você pode cantar sozinho no banho, tentar fazer algumas frases, como que eu me apresentaria numa reunião, como é que eu me apresentaria para uma pessoa, para um amigo novo. Tenta criar situações na sua cabeça e colocar isso em prática. O terceiro passo é ler. Para que a gente não seja analfabetos, claro, a gente precisa ler e escrever. A gente não quer ser analfabeto também em inglês, né? A gente precisa ler todos os tipos de texto. Aí vale redes sociais, livros, é claro, revistas, gibis, legenda de filme. Como ajuda? Todos os filmes que você estiver assistindo, vira um viciado em legenda. Coloca lá o captions, né? E aí você consegue ler como que a palavra que você já está ouvindo se escreve. Isso vai te ajudar em tudo, ok? A leitura vai te ajudar para que você possa escrever melhor. O próximo passo é escrever. É um pouco mais complexo, por quê? Porque você precisa, depende da sua prática, depende de você colocar em prática tudo o que você já leu, né? Você precisa lembrar de muitas coisas, muitos símbolos. Mas fica tranquilo, pode confiar em mim. Se você é um bom leitor, está lendo legenda de filme, está lendo livro, revista, gibis, pdf, tudo, você vai conseguir escrever. Comece assim, escrevendo poucos parágrafos, copiando. Copia um pedaço do parágrafo de algum texto que você leu. Tenta se apresentar. Ah, eu sou, como é que eu sou, como é que eu falo. Esse tipo de apresentação curta em um texto. Existem vários sites que eu vou ensinar para você, passo a passo, que você pode escrever e corrigir sua ortografia automaticamente, online. Também há jogos que você pode acessar e checar a sua ortografia também. E por último, o quinto passo é estudar a gramática. Estudar a gramática é a parte, às vezes, mais chata. Para alguns, mas pode confiar em mim. Com o tempo, quando você começa a entender a gramática, a lógica daquelas regras todas, é gostoso, é prazeroso estudar gramática. Vai por mim. E aí, tem vários sites e algumas opções bem bacanas de jogos que você pode estudar a gramática de uma forma mais interativa, mais bacana, menos chata, né? A gente não fala bola vermelha. A gente fala red ball. O adjetivo vem na frente, o substantivo vem depois. Então, algumas características da língua são diferentes. A gente precisa conhecer para que a gente fale corretamente. que a gente fale corretamente. E também a gente possa se comunicar, não somente em viagens, mas também com novos amigos. E, quem sabe, uma entrevista de emprego também. Olha, eu já dou aula há mais de 17 anos. E eu vou te falar, tem muitas pessoas que aprendem rapidamente. Em seis meses, elas ficam fluentes. Elas ficam do zero até o nível avançado. Conseguem certificados. TOEFL, TOEIC, IELTS, e entre outros. Isso vai depender da quantidade de horas que você vai estudar diariamente. Então, é isso. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau!